Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Tio Youtuber e hoje nós vamos assistir mais um vídeo aí do canal José Bernardo Sempre fazendo seus vídeos com bastante comédia e fazendo a gente rir Então vamos lá assistir o vídeo dele, onde ele fala, os homens podem fazer depilação? Então já sabe, chega aí no canal, deixa aquele like, se inscreve aí no canal Vamos chegar nesse 5 mil aí, ajuda, só você pode ajudar o Tio Youtuber aqui Vamos chegar nesse 5 mil aí e bora assistir ao vídeo, vamos lá galera, bora Neste vídeo vamos tentar perceber a opinião das pessoas mais velhas em relação a algumas modas contemporâneas Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades E atenção, as pessoas mais velhas quando eram jovens fizeram coisas muito menos ridículas do que a minha geração fez Pelo menos não haviam calças skinny e leggings dos Estados Unidos da América Acha que a moda hoje em dia é melhor ou pior do que antigamente? Eu acho que ela é tão diversificada que sinceramente não lhe posso dizer Então vou perguntar o que é que as pessoas acham em relação a cortes de cabelo modernos Gostas de uma corte de cabelo? Acho que até é engraçado e é um óbito de coragem E depilação masculina Depilação masculina Depois disso, muito obrigado a todos pelos 10 mil subscritores Não se esqueçam de subscrever o canal, agora a próxima meta é os 20 mil Continuando É isso aí galera, vamos se inscrever lá para chegar na meta dos 20 mil E aqui no Tio Youtuber nos 5 mil Em relação aos homens fazendo depilação Disparate Eu acho, vai então Disparate? O que é disparate? Disparate? Sei o que, tipo, disparate Ou contra? Porquê? Porque sim O que é que a senhora acha dos homens que fazem depilação? Isto é uma pergunta um bocado de escadida É uma vergonha, claro Olha para ver que olha mais leves Querem mais leves? Não estava a ver nada Já estás a dar faísca É eletricista? Está a dar faísca Percebam? Isto foi aqui um pequenino momento aleatório Amigo, quem quiser depilar, depilas Quem não quiser, não se depilas Quando eu era jovem, ter pelos no peito era sinal de masculinidade Agora, parece que é ao contrário Porque eu gostei de homens peludos Porquê? Oh, uma mania como qualquer outra Cada doito é uma mania Ficam mais bonitos? Ah, ficam, ficam Ficam mais lindos, são Quem quiser, que se depile Cada coisa no seu tempo Olha, respeito Não gosta, mas respeita Eu respeito Vamos aqui falar com o Mário e com o Luigi O que é que os senhores acham dos homens? Fala com o Mário e com o Luigi Está parecendo um chapéuzinho vermelho e verde mesmo Homens que se depilam Oh, Pedro Depilam? É da cebola Para mim não concordo Porquê? Acho que aquilo que eu cá tenho deve ser conservado Olá, muito bom dia Qual é que é a sua opinião aos homens depilarem-se hoje em dia? Primeira vez, pá A Madonna de Portugal agora A Madonna É verdade Mas eu já não vejo com os caracóis a Madonna Isso é Madonna, um grande sucesso, não foi? Foi, um sucesso Estava tão pirosa A senhora mudou o aspecto depois de ter visto o vídeo, foi? Não Estava tão bem Estava penteado, não tens tempo E qual é a opinião dos Tugas em relação a cortes de cabelo moderno? Não tenho opinião Era capaz de fazer? Só se eu estivesse maluco Uma pessoa com bastante sentido de humor E agora tenho aqui um objetivo Encontrar uma pessoa com mais de 50 anos Que fosse capaz de fazer o meu corte de cabelo E o pior é que nos vídeos dele sempre pegam os velhotes As pessoas mais velhas Tanto homem ou mulher Porque a reação deles é mais engraçada Vamos lá perceber então se este cabelo jovem faz muita confusão às pessoas Eu não gosto O que é que a senhora acha em relação ao meu corte de cabelo? Acho maravilhoso esses cortes de cabelo Tenho pena de não ter físico para poder fazer um corte de cabelo desse O meu filho por exemplo usou uma popa e tal Eu não tenho problema Acho que é bonito Também não gosto disso Já estou bem em frente Não gosto do cabelo curto Já ultrapassa tudo Este cabelo que eu tenho Desde que me conheço Foi sempre o mesmo É fecha É moderno É lindo Também gosto É à moderna Só não gosto muito é dos brincos Acho Não conseguia porque sou careca Não importa Cabelo bonito Era capaz de fazer assim um corte de cabelo como o meu? Se fosse mais novo era capaz Olha pior aí Eu já não tenho cabelo para isso Portanto não posso fazer Se não era capaz também de o fazer Acho bem Era capaz de fazer assim um parecido? Claro que sim Promete-me que um dia faz Já não há o que dizer Um dia tenho que fazer Um dia Antes de terminar o vídeo levanta-se uma questão Porquê que algumas pessoas mais velhas não gostam de algumas diferenças que existem entre gerações? O que é que eles verdadeiramente mais sentem saudades de quando eram jovens? O que é que o senhor mais sente saudades do seu tempo? Não havia tanta vergonha e tanto ladrão A alegria que eu sentia Namorar as raparigas Namorar as raparigas Tendia vários corticulares e agora só as discotecas para a droga O que é que eu tinha mais senti saudades quando era mais novo? De ser mais novo Está a gravar ou o quê? Estou a gravar Olha que eu sou o maior criado Diga o que quiser É cobrir É o quê? Cobrir O que é isso? Não sabe o que é cobrir? Ah Cobrir O que é cobrir? Ah, mulheres Entenda como vão dizer o que quiserem Cobrir Ah, mulheres Mas é jovem Sim, sim, sim Com 70 anos tem a sua força Não tem? Mas consegue ainda fazer muita coisa Ah, ah, ah A minha pistola já está assim A minha pistola já está assim Espero que tenham gostado o vídeo E não se esqueçam de comentar o que é que acharam E até para a semana Olá, muito bom dia O que é que o senhor acha dos homens que fazem a depilação? Sou marido Então é isso, galera Está aí o vídeo do José Bernardo Quero saber a sua opinião Deixa aí o like Se inscreva Aquele forte abraço de youtuber Aquele beijo no coração Tchau, galera